Black Friday chegando e o pânico vai te ajudar. Estamos nas ruas pra ver se o afegão médio está preparado para enfrentar as promoções ou se vai cair numa Black Fraude. Tá sabendo que vai ter Black Friday aí, né? Sério? Vai comprar alguma coisa? Pretendo comprar meu notebook e meu celular. Tô querendo celular e uma TV boa. Uma máquina de lavar e uma televisão nova. E você já sabe o preço desses produtos? Não faço ideia. É, porque ele não saber o preço, você pode ser enganado na Black Friday. Como que você diferencia a Black Friday de fato de uma pilantragem fraude? Eles aumentam o preço, depois colocam abaixo, mas acima do que seria normal. E aí fazem a fauna que tá na Black Friday. É, o pessoal tá meio malandro, né? E que dica você daria para o nosso afegão médio? Pesquisa. E procura de madrugada. Mas esse negócio de procurar de madrugada, você sabe que tem muito site que é pilantra. Aí você compra, acha que pagou barato, mas a mercadoria não chega nunca. Você tem que olhar se o site tem CNPJ, olha as reclamações. Porque tem muita empresa que trabalha com o sistema, finge um site que é barato. A pessoa acha que pagou menos, mas não recebe o produto. Vale a pena, às vezes, você pagar em cartão. Porque o cartão, se tiver fraude, tem como reclamar. Estornar. Fazer o estorno no cartão de crédito. Tem. Já o boleto, nem tanto. É, então vamos tomar muito cuidado para não cair numa bela de uma fraude. Eu vou verificar tudo, como eu já tô fazendo. E depois eu vou selecionar se vou comprar. Caso contrário, eu espero passar a Friday e compro no horário normal. Muito bem, a senhora. Ganhou o selo de qualidade. Sam e Dana, muito bom. Como diria o sábio ditado, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. O afegão médio está muito ligeiro já com as pegadinhas da Black Friday. Então, vale várias dicas do que vimos agora há pouco, mas darei outras ao vivo para você, nosso querido espectador e ouvinte. O afegão médio está muito bom.